Adeus Tenho de partir Para depois voltar Adeus Minha madeira E chorando Vou-te deixar Fui em ti Mãe sem igual Onde eu nasci Onde vivi E aprendi a amar Adeus Minha madeira O chão que eu pisei Adeus madeira minha Nunca te esquecerei Serás sempre a primeira És sempre o meu torrão Leva a tua bandeira E os amigos no coração Adeus Eu vou-me embora Mas eu juro Que hei de voltar E o tempo Por mim já chora Tenho de partir Tenho de partir Tenho de partir Para depois voltar Adeus Minha madeira E chorando Vou-te deixar Fui em ti Fui em ti Mãe sem igual Onde eu nasci Onde vivi Aprendi a amar Adeus 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 Amigos do coração Adeus madeira minha O chão que eu pisei Adeus madeira minha Nunca te esquecerei Serás sempre a primeira Serás o meu torrão Leva a tua bandeira E os amigos no coração